A multidão protesta contra esse vocalista aí da banda ira que grita fora Bolsonaro. A multidão se revoltou contra o cantor da banda ira que se aproveitou da oportunidade do show e tentou lacrar, mas a multidão que era sua própria plateia que estavam cantando com ele retrucou e começou a gritar Lula ladrão o seu lugar é na prisão e colocou o vocalista da banda ira. E você que nota dá a essa plateia corajosa? Deixe aqui nos comentários a sua opinião.